Pra nossa lista de hoje, levando em conta só os títulos lançados nesses primeiros meses de 2023, eu separei 15 filmes novos que estão lá no catálogo da Netflix e vale muito a pena conhecer. Meu amigo, minha amiga, já deixa aquele like e se inscreve no canal pra continuar recebendo vídeos como esse, beleza? Pois então, bora começar! Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e a primeira dica de hoje é a comédia investigativa Mistério em Paris, continuação do sucesso Mistério no Mediterrâneo. Aqui, a dupla Audrey e Nicky Spitz, os personagens de Jennifer Aniston e Adam Sandler, recebem um intrigante caso pra tentar desvendar. Acontece que um amigo deles, bilionário, foi sequestrado justo no dia do seu casamento. E agora, cabe aos Spitz correr atrás de evidências pra tentar descobrir qual o seu paradeiro. Na sequência, baseado numa história da vida real, em Procura-se Gonker, tudo começa quando um cachorro se perde numa floresta. Pois é, e isso acaba mobilizando os seus donos, que imediatamente partem pra uma verdadeira jornada em busca do mascote da família. É um filme um pouco mais leve, beleza? Daqueles pra você reunir todo mundo na sala e torcer pros protagonistas enquanto assiste. E se o filme anterior foi um pouco mais leve, vamos seguir agora com o angustiante thriller na palma da mão. A trama acompanha uma mulher que vai ter a vida completamente revirada, depois que um homem ameaçador encontra um celular perdido e, em posse do objeto, começa a perseguir de maneira implacável a coitada. Se o seu negócio é filme tenso de roer as unhas e deixar qualquer um assustado, essa com certeza é uma ótima pedida. E seguindo ainda nessa linha, no sombrio suspense Luther, o cair da noite, o policial John Luther vai ser atormentado por um misterioso serial killer que gosta de fazer jogos psicológicos com as suas vítimas, sabe? Estudando detalhes das suas vidas e descobrindo os seus maiores e mais comprometedores segredos. Com Idris Elba no elenco, é um filme longo, mas que sério, compensa cada minuto. Na produção turca, 10 dias de um homem bom, um investigador particular, ao assumir um caso complicado, envolvendo o desaparecimento de várias pessoas, vai embarcar numa missão repleta de percalços e revelações inesperadas. Contendo com quatro encontros com quatro mulheres diferentes, que vão mudar totalmente a direção da história. Quem conhece o cinema turco, sabe que eles são ótimos em manipular as emoções do espectador. E aqui não é diferente. E hoje vai ter uma animação marcando presença na lista. No alegórico A Elefanta do Mágico, um menino é desafiado por um mago a realizar três tarefas consideradas improváveis. Se ele for capaz de realizá-las, vai poder seguir o seu destino em busca de uma coisa que ele deseja muito. É aquele típico filme que parece infantil, mas possui mensagens poderosas até mesmo para os adultos. No filme de comédia dramática e fantasia Já Era a Hora, Dante é um homem que vive basicamente sufocado pelo seu trabalho. Ele nunca tem tempo para absolutamente nada nem ninguém. Tudo que ele tem vontade de fazer, ele precisa deixar para fazer outra hora. Não existe momento de descanso ou lazer na sua rotina. E isso faz com que muita gente acabe se identificando com o personagem. Porém, certo dia, algo inacreditável vai acontecer de repente na sua vida e obrigá-lo a mudar sua percepção sobre as coisas. Um filme que faz as pessoas refletirem sobre a maneira que conduzem a sua própria vida. Na excêntrica produção sul-coreana, Kilbokson, Jill é uma mulher que, digamos assim, vive uma vida dupla. Em casa, ela faz de tudo para ser uma mãe responsável e cuidar bem da sua família. Agora, no trabalho, meu amigo, ela é nada mais nada menos que uma matadora profissional que elimina os seus alvos com calma e muito sangue frio. E agora, como conciliar o seu trabalho sanguinário com a sua pacata vida familiar? É um filme que sabe ser singelo e brutal na mesma medida. Em fome de sucesso, após herdar o humilde restaurante da sua família, uma talentosa cozinheira recebe um misterioso convite para ir trabalhar junto com uma equipe de uma luxuosa cozinha do país. Sem pensar duas vezes, ela aceita o convite. Só que, apesar da ascensão na sua carreira, os seus problemas vão começar quando ela conhece o sádico e insuportável chefe para quem ela terá que trabalhar a partir de agora. Já que os métodos desse chefe não são nada convencionais e costumam levar os seus funcionários ao limite. Em uma ilha bem distante, acompanha uma mulher na casa dos 50 anos que anda bem desiludida com a vida, sem expectativa no futuro e de saco cheio do seu trabalho. Porém, quando ela menos espera, descobre que herdou uma casa secreta na Croácia e parte, portanto, para uma viagem que promete mudar sua vida da água para o vinho. Tá aí uma boa comédia romântica sobre redescobertas e reencontro para variar os gêneros da lista de hoje. Agora, se o seu negócio é tiro, porrada e bomba, vamos falar do novo filme de ação da Netflix, Agente Infiltrado. Um policial disfarçado foi escalado para uma importante missão e, sem escolha, teve que se infiltrar numa temida organização criminosa para tentar atrapalhar os seus planos. Porém, as coisas começam a sair do controle e ficar cada vez mais perigosas para ele quando o filho pequeno do chefe dessa organização entra na jogada. E agora o policial vai ter que pisar em ovos para cumprir a sua tarefa sem deixar que nada de ruim aconteça com o menino. No sensível drama japonês, meu nome é Chihiro. Ela, Chihiro, trabalhava como acompanhante, sabe? Até que, certo dia, a moça decidiu mudar de vida e arrumou emprego numa pequena loja. E ali, com o tempo, graças à sua simpatia, ela foi ganhando a confiança de diversas pessoas que passavam pelo local e se tornou uma espécie de confidente de cada uma delas. Sem nunca fugir do seu passado, nem esconder de ninguém quem ela foi um dia e as coisas que tinha que fazer para sobreviver. Em The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, após a morte de um poderoso rei, o seu reino, agora dividido, vai ser a causa de inúmeras batalhas entre diferentes exércitos dispostos a assumir o trono. Esse filme, embora seja considerado o capítulo final da série The Last Kingdom, foi divulgado de maneira independente. Ou seja, ele foi feito para qualquer pessoa assistir, mesmo quem não conhece a série. Mas assim, é claro que para você que já viu a série, a história certamente vai fazer mais sentido. Inspirado em fatos ocorridos na década de 70, em Missão Magino, um determinado espião indiano encontraria o amor da sua vida no momento mais improvável de todos. Isso porque o homem foi escalado para uma missão de suma importância e está agora infiltrado no Paquistão, tendo que encontrar alguma maneira de atrapalhar e expor um programa secreto de armas nucleares. Simples assim, né? E vamos finalizar com o eletrizante thriller Roubo pelos Ares. E é o seguinte, um casal muito endividado, precisando de dinheiro para agora, planeja um audacioso assalto. A sua ideia é simplesmente roubar diamantes a bordo de um avião. No entanto, logo eles vão descobrir da pior maneira possível que eles escolheram o avião errado para tentar fazer isso. Algo completamente inesperado vai acontecer nas alturas, transformando aquele dia num verdadeiro pesadelo para todos os passageiros, inclusive os assaltantes. Pessoal, dos nossos 15 filmes de hoje, quais deles mais chamaram a sua atenção? Lembrando que eu levei em conta para essa lista só os filmes lançados nesse ano, beleza? Pois se o conteúdo foi útil, não esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.